Amigo, então pronto, acabou. Então tá resolvido. Então eu comecei com ela e não comecei com você. Tá resolvido. Não, porque você não escuta. Menina, tá esperando. Aí já começou 20 vezes e você não escuta. Então tá, então pronto. Então eu não vou falar mais. Eu já falei 20 vezes a mesma coisa com você. 20 vezes. Eu já te pedi desculpas e tudo. Não, porque eu já te pedi desculpas. Eu já expliquei tudo sobre mim e você não quer entender. Eu tô entendendo, meu amigo. Você não quer escutar. Então canse. Então canse. Eu já... Eu ficar gritando comigo, tu entende? Nem minha mãe grita comigo, cara. Minha mãe não grita comigo. Tu entende que minha mãe... Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Eu quero te abraçar. Eu quero falar com você. Sai de perto de mim. Minha mãe conversa melhor. Minha mãe não grita comigo. Eu não gritei com você. Não vai gritar comigo. Eu não gritei com você. Sai de perto de mim, cara. Pelo amor de Deus. Eu não gritei com você. Não fica gritando comigo, tu entende Nem minha mãe grita comigo, cara